Bom dia, galera ousada! Meu nome é Elton Ferrer, falando aqui do Point Dance Studio e eu estou aqui pelo nono episódio de entrevistas com profissionais da dança aqui da nossa região. Mas vou sempre te lembrar pra primeiramente se inscrever no canal pra você sempre ser notificado dos próximos vídeos e das próximas novidades que a gente for lançando aqui, beleza? E pra continuar esse quadro de entrevistas que está sendo um sucesso nós vamos até a cidade de Poá, localizada no Alto Tietê, pra entrevistar a professora. Vamos conhecer quem é? Chega aí! Pode falar um pouquinho de você? De onde você veio? Um pouquinho da sua carreira? Boa noite, gente! Meu nome é Elisângela. Em junho de 2009 eu montei a minha companhia de dança, a Companhia Alabama Country. Trabalho aqui na região desde 2008 e estou muito contente de estar aqui. Obrigada! E qual será o tema de hoje? A evolução da dança nos últimos anos. Por que você decidiu falar desse tema? Decidi falar desse tema, Elton, porque eu trabalho na região desde 2008, né? E assim, eu fico muito orgulhosa que vários alunos meus hoje em dia são professores e professores conceituados na região. Isso me deixa muito orgulhosa. Eu só acho que deveria ter uma fiscalização maior em relação a isso, né? Assim de... Ah, você faz três meses de aula, quatro meses e você já é professor. Eu acho que todo mundo deveria estudar bastante em relação a isso. A gente sabe que hoje em dia o YouTube ensina tudo, né? E na minha época eu não tinha isso. Então é só um conselhinho que eu dou pro pessoal aí pra se atualizar cada vez mais, pra valorizar cada vez mais a nossa dança. Desde 2008, quando você começou a ministrar as aulas de dança, qual que você acha que foi a maior mudança que teve nesse período? É, a principal mudança foi a quantidade de academias, né? Isso é bom pra gente, a dança tem que expandir mesmo. E depois do Luan Santana, por causa do sertanejo universitário, virou uma febre. Todo mundo quer dançar. Mudou muito porque a gente que é acostumado com o sertanejo de raiz, um chapéu, uma fivela... Hoje em dia o sertanejo universitário mudou um pouco a roupagem da modalidade, né? Então a principal mudança foi essa. Você comentou que teve bastante mudança depois do estouro do Luan Santana, né? Que foi em 2008, mais ou menos, que o sertanejo universitário acabou bombando. Mas como é que ficou o Caltry, que é a sua especialidade, nesses últimos anos? É, graças a Deus, assim, eu sou até conhecida na região pelo Caltry. Em virtude da companhia Alabama Caltry também, né? Aqui na região a gente não tem tanta publicidade em relação a isso, mas o Alabama a gente vai para o interior de São Paulo, até autógrafo pedem para a gente, entendeu? Isso é muito gratificante. A gente foi, esse final de semana, para Campinas, o Line Dance, e a gente representou a cidade Suzano. A gente não tem apoio nenhum da parte de cultura, de prefeitura, dessas coisas, mas a gente faz a nossa parte. Você comentou também sobre o aumento de número de escola de dança, né? Número de professores também na região. O que você tem a dizer? Pelo lado positivo e pelo lado negativo, o que você tem a dizer sobre isso? É, o lado positivo é que quanto mais tiver dança na região, mais está falando da nossa cultura, né? E todos os tipos de dança, não só o sertanejo. O lado negativo é o preço, né? Acaba desvalorizando o profissional. Você vê a academia aí, R$ 39,90 por mês. Então, acho que tem que ser mais valorizado e mais selecionado. A concorrência é bom, por um lado, porque a gente tem que se aperfeiçoar cada dia mais. Se você é bom, você não vai ter medo do seu concorrente, né? Eu acho isso. Então, os professores têm que estudar mesmo para valorizar cada vez mais a nossa dança. Eu queria também saber a sua opinião sobre os figurinos do sertanejo. Porque hoje em dia, os figurinos estão sendo muito puxados para a salsa. O que você tem a dizer em relação àquele figurino que era usado lá em 2008, quando você começou a dar aula, que era a Chapeuzão, para esse? Qual o seu ponto de vista? É, realmente mudou bastante o figurino, né? É, em relação aos movimentos que são feitos no universitário, tem algum tipo de figurino que não dá para usar o que a gente usava antigamente. Aquela hora, vamos pensar uma coisa. Então, eu só acho que deveria ter um pouquinho da nossa essência do sertanejo, ou seja, uma fivela, uma bota, né? Porque hoje em dia, o pessoal dança com sandália de dança de salão, né? Que acaba até sendo mais confortável, mas eu acho que como é sertanejo universitário, deveria manter um pouquinho esse figurino que a gente mantém. Porque no nosso figurino, quando tem campeonato da nossa modalidade, é obrigatório. Chapéu, camisa por dentro, fivela, calça e o tênis country, até engraxadinho tem que estar. Eu acho legal, porque a gente é a tradição da música sertaneja. Claro que com o tempo evolui, né? A gente tem que evoluir junto com o que o mercado está pedindo, mas eu acho que as roupas do sertanejo universitário deveriam ser um pouco mais específicas para o sertanejo, na minha opinião. Chegou a hora das considerações finais. Qual o seu recado para o público que está em casa? Em primeiro lugar, eu queria agradecer você, Elton, pelo convite. Parabenizar pelo trabalho que você faz na região. É muito importante a gente mostrar o nosso trabalho na internet, né? E para todo mundo conhecer o que você faz e o que os professores da região fazem. E eu quero mandar um abraço para todos os meus alunos. Mandar um beijo para todo mundo do Colégio Suzano, do Centro de Arte Lilian Gomieiro, da Academia FEMI, da Advanced. E um beijo para todo mundo do Alabama, a Dilson, Claudinha, Marcela, meu marido, Marlon, que faz parte junto comigo, né? Se não, não dá certo. Tem que estar junto. Jana, Anderson, Tami, Elton e Joa Cortez. Obrigado por vocês estarem comigo há nove anos já. E quem quiser conhecer um pouquinho do meu trabalho, que não conheça, o meu Face é Elisângela com S, Marquise com I, Feitosa. Ou tem a minha página também no Face, Cia Alabama Country. Lá tem os eventos que a gente vai participar, divulgação das minhas aulas, vídeos. É bastante legal. Quem quiser acompanhar, está convidado. Ousados e ousadas por hoje é só. Eu quero agradecer a Elisângela pela entrevista concedida. Para mim foi uma grande honra poder entrevistá-la, porque, para quem não sabe, ela foi a primeira professora que eu vi na minha vida dando uma aula de sertanejo. Isso lá no ano de 2010. Coincidentemente, ela dava aula na mesma academia que eu frequentava. Então, às vezes, eu passava, olhava aquela aula e falava, Pô, que legal, sertanejo. Infelizmente, naquela época, eu não cheguei a frequentar, mas ela foi a primeira pessoa, o primeiro contato que eu vi com a dança sertaneja foi através da Elisângela. Então, muito obrigado. E eu espero que você tenha curtido conhecer um pouquinho da evolução do sertanejo. Para você ter uma ideia da força do sertanejo, nos últimos três anos, se você for pesquisar, entre as dez músicas mais tocadas nas rádios brasileiras, oito são sertanejos. Então, eu creio que tem uma grande tendência da dança sertaneja se espalhar no Brasil inteiro. Então, se você gostou, dá um curtir, se inscreve no canal. Ah, e tem uma novidade, hein? Agora eu tenho uma lista VIP. Tem um link aqui embaixo ou aí em cima, dependendo de onde você estiver assistindo, que é uma lista que você tem que se inscrever para você receber algumas novidades que a gente está preparando para vocês em breve. Você vai receber tudo através do seu e-mail, beleza? Se você é professor de dança, se você é aluno, se você é apenas um admirador, eu convido você a comentar, a compartilhar. É através do seu feedback que eu vou conseguir sempre melhorar. Meu objetivo aqui não é virar nenhum tipo de youtuber super famoso, dar autógrafo, nada dito. Eu apenas tenho o objetivo de mostrar um pouco do meu trabalho e de outros profissionais também da dança que merecem ser reconhecidos. Então, eu conto com o seu apoio para a gente valorizar cada vez mais essa classe da dança. Então, galera, até a próxima. E lembre-se sempre disso. Movimente seu corpo, mas desenvolva sua mente. Tchau, tchau. E o tema de hoje, qual que é? Ai, esqueci. É a cultura da dança no Brasil, né? É, desculpa. Relaxa. Quanto mais ele vai lá, só melhor. Quer um copézinho, precisa socar, tomar água? Não, Raíssa, que oração? Tem aula de universitário. E depois que o Luan Santana entrou com o sertanejo universitário, o Vitor e o Léo... Peraí, peraí. Ué! Você atrapalou o Vitor. Ah, mãe! Tente. Porque a Bia tá me dando pra mim, né? Os trabalhos, porque no Brasil, infelizmente, viver de dança não dá. Complicado. Olha... Vou ler ele. De novo. Ah, não sei. Nossa! Ah, meu.